Salve, salve rapaziada, fora o Nardo pra fazer mais um videozinho pra vocês e hoje bora que bora com o nosso queridíssimo Fall Guys Bora nessa, tamo com o nosso queridíssimo Fall Guys aqui, orando, deixa eu tampar, tirar esse microfone daqui Vamos tá jogando hoje com a skin da Pimentinha, beleza? Skin da Pimentinha Vai tá jogando Aventuras Inexploradas, que tem muita fase que a gente ainda não jogou das Aventuras Inexploradas Eu quero trazer aqui umas fases diferentes pra vocês, então bora nessa Bora que bora galera, tamo aqui no Prismatic Ice Crystal Coisa assim, fase que a gente ainda não jogou, que a gente vai tentar jogar agora Claramente que é uma fase meio maluca, tá rolando aqui, vamos ver Tem alguma coisa pra lá, eu acho que não, vou só seguir o rumo aqui Eu perdido né, você fica meio perdido nessa fase aqui, diferenciado velho, mas eu vou seguir Consegui, a galera tá vindo pra cá também Vem pra cá, uai Já acabou? Fasezinha Que estranho, eu não sei porque que o Fall Guys colocou essa fase aí Tem alguma coisa ali pra cima, talvez, mas de qualquer jeito tamo classificado Vamos ver a próxima Bora que bora galera, The Lost Keys Fasezinha aqui de procurar as chaves perdidas Não sei exatamente como é que funciona isso Mas vamos dar uma acelerada aqui velho, tem aqui uma paradinha pra cá Tem aqui um basquetinho rolando ali Prentemente tem que fazer várias coisas cara Eu vou acelerando aqui Só pra ver onde vai dar isso aqui cara Pra vir aqui no meio Fico vir aqui no meio Mas assim, não tem nada Então, vamos nessa Vamos sair procurando aqui cara Tem alguma coisa pra lá, tem alguma coisa pra cá Dá pra entrar aqui Deve ter alguma entrada aqui pra entrar aqui Fasezinha diferenciada hein, o cara fez um condomínio Subi ali no prédio, será velho? Tô correndo aqui velho O cara fez um condomínio na casa dele Pô, não dá pra entrar aqui mesmo? Tem um lugar pra entrar aqui, é um paraquim, é um playground Tem um espacinho ali velho Ah, mas não é um espacinho ali não velho Ah, tem que liberar isso aqui velho Tá fechado, vocês estão percebendo? Tá fechado as coisas? Eu acho que tem que fazer cesta ali na Ali na quadrinha de basquete Ah, o cara tava rápido porque ele pegou a Vamos lá rapaziada, faz a cesta aí Calma galerinha Só um pode fazer a cesta Vou ficar se aloprando né velho Ninguém vai fazer cesta nenhuma Vai, taca aí Vai bicho, arremessa aí Tô deixando os caras arremessáveis Os caras são ruins, vai Arremessa Vai velho, arremessa Bora, 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 bora Nossa Acho que talvez tem que ser um segurando o outro mesmo velho E aí velho Vamos lá Não vai mesmo hein Difícil de fazer isso aqui velho O cara tem que segurar aqui ó Calma aí Vai, segura Vai, segura Não, não, bora Segura Mas aí agora não né Tem que tá virado pra lá velho O cara não entendeu Vai, segura Como aí foi pra trás o negócio? Vamos Vai, vai Uh, foi quase hein Perceberam né Que eu tô Tô dando o cara aqui Vai Opa Ai velho Não tem como velho Eu acho que não tem como não velho Fazer isso Acho que isso nem vai mudar nada também velho Será que muda alguma coisa? Aqui tá fechado Será que dá pra dar a volta? Vamos ver Ah Dá a volta aqui não Pegar ali o turbo de novo Cara, meio impossível né De fazer isso aí velho Mas porta aberta Mas fechada Não consegue velho Abrir nenhuma Pra cá não tem nada Vou ver pra cá Se tem alguma coisa agora Mas eu acho que nada também velho Aí ficou legal velho Fazer a cesta lá Que não dá pra acertar Opa Ah, é só o Sombra Caraca bicho Isso hein Ali tá até o final Não tem uma Redinha Tem A cara botou uma coisa extra Aqui também É velho Eu não conseguia descobrir não velho Como é que faz isso aqui velho Se alguém descobrir Avisa aí nos comentários Mas eu acho que eu vou quitar velho Realmente não manjei velho Segunda fase bem Mais ou menos Viu velho Se o basquetinho fosse um pouco mais Plausível ali Tendo a volta em tudo aqui Pra ver se tem alguma brecha Mas eu não vi nenhuma brecha não velho Aqui acaba também Talvez seja uma fase legal Se você conseguir abrir as portas Mas A gente não conseguiu velho A verdade é essa Não conseguiu abrir as portas e Não sei velho Não tem que fazer não velho Seguem passar por baixo aqui Ai, será? Ah Um bugzinho qualquer Tá de mais longe A ideia é boa vai A ideia é boa Hum, eu dei um pulinho antes Com a tentativa vai Ai caramba Mas ai eu saio voando muito rápido Ai Ai Eu quero ver se eu consigo acertar o perfeito Consegui acertar o perfeito Ah, é não Não tem como Eu tentei velho Um bug aqui ó Bugar a parada Não tem como gente Ok Talvez fazer a cesta Com Com o bagulho acelerado Vamos ver velho Uma coisa que eu vou tentar vai Eu tô tentando até demais aqui Mas eu vou Ah, o cara é chatão velho Vai voltar pra cá Só porque eu vim velho Saca Não parece que adiantou muito não O cara é chatão né Eu tava ali parado Ele veio e deixou o saco aqui Brother Por que que ele veio aqui né velho Se eu não tava mais aqui Ele saiu daqui Aí eu pegou e veio pra cá velho Caraca velho Não vai brincar com ele Se eu for embora ele vai largar Quer ver Ai Ai Ele entendeu que é assim Será que ele não entendeu ainda Que é assim Calma meu querido Vai Já vai Ah mas o negócio Sai torto velho É de jeito velho Tô tentando usar ele aqui Como Vai bicho Mas você tá Você tem que empurrar de trás Mano Tu me empurra torto Ainda não entendeu Ainda não entendeu Aqui não vai dar nada Mano Vai ser naquela ali Bora 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 ó Vai dar hein Vai Não bro Não de lado velho Você tava indo Vai vai por trás isso Vai rolar isso aqui Não vai rolar velho Mas tá tudo bem gente Eu tentei velho Até demais Vamos pra próxima aqui Cansei Bora que bora galera Temos teu town Deu Town Deu Vamos nessa aqui velho Vamos ver de qual é Essa fasezinha aqui Tem que dar uma desviadinha Para onde que foi ligeiro Não adianta ficar correndo muito não Aqui GG Passamos aqui Pegamos o primeiro Agora Vamos vir pra cá Agora né Por que não Ah Errei Pena Vou de novo Pela mais difícil velho Sabe que o farol gosta Do desafio Eu fiquei lá naquela última fase Meia hora né Só por causa do desafio Beleza Ele lascou Aí lascou Fiz o mais difícil Fiz o mais difícil Perdi depois De novo Meu Deus Oh Fala dele Consegui ir por cima Agora bora acelerando aqui Nossa senhora O negócio Nossa Isso é da hora hein O cara fez o negócio Dentro velho Do outro Fica só um Uma meia lua ali De De boing boing E top Aqui Bora correndo aqui Bora correndo aqui Subir Vai É pra lá não Véi Nossa Talvez tem que subir lá Não Não Vim primeiro, velho. Essa parte é boa. Essa é a parte boa, no caso. Vim pra cá. Primeiro nada. Tem um cara ali, velho. Aqui. Ó. Tudo tranquilo. Vim pra cá mesmo? Correndo aqui. Tem que agora, velho, saber aproveitar aqui. Opa! Fala dele. E agora sim também primeiro, velho. Agora sim superamos o rapaziada que tava aqui atrás da gente. Vai passar aqui. Tá a tranquilidade aqui, beleza. 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 Ah, que isso. Faraônico, velho. Sabe o que faz. É impressionante. Vim pra cá. Opa! Tem que ir pra lá mesmo, né? Ah, meu Deus. Aqui tá valendo. Aqui tá valendo. Aqui tá valendo. Aqui tá lá. Para, ó, velho. Pegou o primeiro lugarzinho dessa fase também. Tá aí. Três fases legais. Uma, mais ou menos. Uma. Parece legal, mas eu realmente não entendi como passa. Vocês viram que eu tentei de tudo. E a terceira. Achei a mais divertida, com certeza. Bem maneirinha essa terceira aqui. Eu curti. Isso aí, velho. Jornadas Inexploradas. A gente vai ficar jogando aí, vendo fases novas. Sempre bom, né? Sempre bom dar uma variada às fases normais do Fall Guys. Se você gostou, lembra de deixar o like. Lembra de se inscrever no canal. Lembra de comentar aqui embaixo. Tamo junto. Até a próxima, rapaziada.